Música Você conhece o diretor de arte Marcelo Serpa? Música E aí beleza? Aqui é Rubens Mendes E eu estou muito feliz de trazer essa nova série aqui para o canal Como vocês sabem, eu sou diretor de arte e atuo com publicidade desde 2008 Então é algo que eu tenho verdadeira paixão Porém, quando eu comecei, eu não conhecia nenhum diretor de arte Na verdade, eu só sabia quem era o Washington Oliveto Que é redator e é meio ao concur entre os publicitários Mas eu acho muito importante conhecermos os principais nomes da publicidade E também um pouco dos seus trabalhos Por isso, eu criei essa série, o The Adoc E nesse primeiro episódio, não poderia ser outra pessoa que não o Marcelo Serpa O maior e mais respeitado diretor de arte do Brasil E um dos maiores do mundo Ele, ao lado do José Luiz Madeira Foi o grande responsável pela Omap BBDO Ser a agência de publicidade que é hoje E pelo crescimento de marcas como Havaianas, Volkswagen e Pepsi É um diretor de arte que definitivamente vale a pena conhecer Vamos a isso? Desde cedo estava muito claro para mim que o desenho Qualquer coisa que tivesse a ver com desenho Com lápis, com caneta, com tinta, serial o que eu faria Eu queria fazer design, desenho industrial E o design foi automaticamente propaganda E fui seguir Fui para a Alemanha tentar a minha sorte Acabei entrando na Academia de Artes Gráficas de Munique Eu queria fazer o que os alemães chamam de Angewante Kunst Que é arte aplicada Ou seja, estudo de arte, desenho, tipografia, fotografia Cores, pintura Em função de alguma coisa Então, as artes aplicadas E aquilo mais ou menos era um design Você aplicar conhecimento de arte em coisas funcionais Em produtos Então, eu estudei graphic design, fotografia, tipografia E pensava em logotipos Criava logotipos Imagens Imagens corporativas De empresas De teatros De tudo E eu consegui um estágio Numa agência de publicidade Muito pequena Charmosíssima Que tinha clientes extremamente de moda Extremamente charmosos Gostosos E comecei a fazer arte final Eu soube que eles estavam precisando de um arte finalista Eu fui lá, ele me enxergou Já me falou Vem cá, você vai fazer uma arte final Senta aqui, trabalha Eu não sabia fazer arte final Passei a noite toda fazendo E ela estava errada Quando ele chegou de manhã Ele perguntou Você mentiu pra mim Dizendo que sabia, né? Eu falei, menti Aí ele me sentou Falei, vou te mostrar como é que faz Aí mostrou Agora faz as outras cinco Aí eu fiz as outras cinco E aprendi a fazer arte final E fazendo arte final Comecei a fazer layout Comecei a desenhar Comecei a criar algumas coisinhas pequenas Folhetinhos E aí a propaganda mais ou menos me sugou Porque o poder de atração da propaganda é enorme E a propaganda atraiu mesmo ele Ao longo dos seus 35 anos de carreira Serpa conquistou muitos prêmios Nos maiores festivais de publicidade do mundo Se tornando um dos criativos mais premiados do mercado Ele foi responsável pelo primeiro Grand Prix do Brasil No festival de Cannes Lions Com essa campanha de Guaraná Antarctica Diet De 1993 E também foi responsável por outras propagandas marcantes Como esse filme de Volkswagen Toda montadora se preocupa com a qualidade de seus carros Mas existe uma marca que leva isto tão a sério Que desenvolveu um sistema de qualidade Que envolve todas as etapas da construção de um carro Tudo é rigorosamente conferido E depois, conferido de novo Volkswagen Você conhece Você confia Não acredito que você veio para o restaurante de chinelo Deixar de ser atrasada, né, vó? Isso não é chinelo É Havaianas, ó Havaianas Fit Dá para usar em qualquer lugar E a bonitinha é Boa tarde, tudo bem? Olha lá, vó É aquele menino da televisão Você tinha que arrumar um rapaz assim para você Mas deve ser muito chato casar com a famosa, né? Mas quem falou em casamento? Estou falando em sexo Vó É depois de eu que sou atrasada? Havaianas, Havaianas Depois de trabalhar nessa primeira agência Ele entrou para a GGK ainda na Alemanha Eu trabalhava na GGK da Alemanha Um dos soldados Já era propaganda Já tinha definido que era propaganda o meu negócio Naquela época, o design alemão é muito mais interessante que a propaganda Lá para os diretores de arte alemães Eram bons para cacete Talvez não tão conceituais Fazer uma coisa muito hermética São campanhas super intelectualizadas, complexas É difícil de entender Então não era lá muito popular, não Mas era bonita para cacete Um trabalho gráfico espetacular Tipográfico Lindo, lindo, lindo Aí eu saí de lá Estava na GGK Eu soube que o Austin tinha se mudado Ou tinha assumido a da GGK no Brasil Eu falei, pô, deixa eu juntar uma coisa com a outra Eu acho que eu vou para o Brasil e vou trabalhar com o Austin Consegui uma entrevista com ele E vim, já decidido a mudar para o Brasil Tive uma entrevista com ele Que não foi lá muito conclusiva Porque talvez Porque esse boneco aqui com esse trabalho todo fresquinho Não vai funcionar muito aqui no Brasil, né? Catou muito bem Foi muito legal Já me liga um dia desse Nem sabe se tem um lugar para você aqui Aí eu saí de lá Peguei em táxi na DPZ de São Paulo E o Petit me recebeu E me deu emprego na hora Aí fui para o Rio Eu escolhi ir para o Rio de Janeiro Porque eu sou de lá Aí eu percebi que o Rio Não era a capital nem do design Nem da propaganda E resolvi vir para a Matriz É verdade Para Roma, né? E vim trabalhar com a DPZ de São Paulo Com o Petit Aqui na DPZ Onde eu fiquei dois anos Dois anos e meio E de lá eu fui para a DM9 Bem no início da DM9 Bem novinha ainda Pegando muito de conta Participei do crescimento todo da DM9 E de lá eu saí Junto com o Zé Luiz Madeira E com a Michal de Gama Viemos aqui para a OMAP Para assumir a OMAP Que estava numa situação não tão boa Naquela época Que estava sofrendo um monte de concorrência Concorrência da DM9 Da Brasil Um monte de agências novas crescendo E aí a gente se juntou A DBBDO como sócios E tocamos aí Depois de um ano e meio A Michal de Gama saiu E depois estamos aqui já há quase 17 anos Na verdade Ele ficou 23 anos na OMAP Até que em 2016 Ele resolveu deixar a agência E se mudar para Havaí Eu queria sair da vida de cidade grande E viver uma vida de interior Eu decidi há muitos anos atrás Que eu faria propaganda Ou trabalharia Ou seria dono do meu negócio Até um determinado período Depois disso eu queria fazer um break Para dar uma repensada Chacoalhar e ressignificar Bagunçar a minha própria vida Para poder descobrir coisas novas Porque 35 anos fazendo a mesma coisa De certa maneira Os processos acabam se repetindo Já tinha planejado sair e vender a minha agência Depois de 50 anos Eu queria mudar de vida Depois de 50 anos Fazer uma queda na minha vida completa Hoje ele atua com arte contemporânea Eu vim para cá não só para surfar E para não ficar fazendo nada E tudo Eu vim aqui para pintar Então eu vim e eu sempre pintei Eu sempre pintava no fim de semana Em casa Eu desenhava desde moleque Eu desenhei Eu estou na propaganda porque eu desenhava É aquela sensação que quando eu estou pintando Quando eu estou desenhando Eu estou criando As pessoas falam Que legal isso Que forte isso aqui Que poderosa essa ideia Isso gratifica muito Eu sempre vi disso Mas ainda podemos aprender muito com ele Sobre propaganda Seja pelos seus trabalhos Que inspiram criatividade Ou pelos seus conselhos e visão da área E a diferença entre design e propaganda Na época, para mim Tinha a ver com o tempo O processo de criação no design Ele é muito longo Ele é muito lento Ele é muito mais profundo Você tem que ir muito fundo Em algumas questões Da imagem, da marca Da imagem do produto Da imagem do serviço Da imagem do seu cliente E isso leva tempo Você estudar, produzir E até você desenvolver um logotipo Uma imagem corporativa Até ele ser aprovado E ser aplicado E colocar Tem manual de aplicação Tem todo um processo muito longo E a propaganda não Você tem que fazer um anúncio Um filme Um folheto Um pôster Para apresentar em dois dias O cliente aprova Você já produz Você já coloca na rua E mais ou menos Em um prazo relativamente curto O teu processo criativo Se concretiza E ele vira um objeto Que milhares de pessoas Estão olhando na rua Comprando jornal E tudo Processos mais curtos E realizações mais rápidas Isso tem uma satisfação muito boa Porque você produz muito E quando você produz muito Você exercita mais Tanto a sua capacidade criativa Como a capacidade de executar E não queria dizer Que design não fosse parte Integrante da coisa Que um anúncio na Alemanha Que um cara genial fez Na Indústria Para vender uma máquina Escrever da IBM Que ele escreveu Numa página dupla de jornal Em página branca Só batida a máquina Que Schreidmaschine Que em alemão Quer dizer máquina Escrever E Schreidmaschine No meio tem três letras IBM Que ele só bateu Em maiúscula No meio Sensacional É sensacional Só que ele explodiu isso Numa página dupla de jornal Então baixa uma frasezinha Chegaram as novas máquinas Escrever da IBM Eu olhei aquilo lá Falei Pô, isso aí é Isso é um haikai Isso aí é uma peça de design Isso é uma obra de arte Isso é um raciocínio brilhante Isso é tudo Eu falei Eu quero fazer isso Então o design Ele virou uma ferramenta Para fazer propaganda Esse trabalho na agência Me deu a cancha também Do ofício De você montar letra Esse passageamento de letra A fotografia Montagem O seu prisma A sua régua Pessoal De você olhar as coisas E colocar para o mar Fazer Então foi fundamental Que eu já começasse Muito cedo A produzir Um bom criativo Ele tem que aprender A fazer associações Que as pessoas Não tenham feitas Juntar opostos Juntar coisas antagônicas Juntar coisas Que são distintas E fazer uma mistura Diferente dessas coisas Então é você Um bom criativo É o que mistura Ingredientes inesperados E com isso Consegue um raciocínio melhor Eu acho que é É um exercício De associação Eu acho que a ação É um grande exercício De associação De livre pensar E é uma das coisas Mais legais E mais gostosas Que tem Porque você não tem compromisso Com absolutamente nada Uma folha de papel Você não tem compromisso Com nada Esse momento Onde desse não compromisso Te dá uma liberdade absurda Agradar o cliente Faz parte da função básica Do que é a agência de propaganda Porque agradar o cliente É deixar o cara feliz Deixar o cara feliz É fazer com o cara Venda pra cacete Exato O cara fazer vender pra cacete Tem vários caminhos O principal deles É seduzir o consumidor De uma maneira Que ele não possa imaginar Que possa ser feito Então é agradar o cliente Depois deixar ele feliz Pra cacete Porque conseguiu vender Porque ele conseguiu vender Porque você fez Alguma coisa Que resolveu o problema dele Então pra mim Se eu consigo resolver O problema do cliente De uma maneira Que ele não espera Que ele fala assim Porra Eu não sabia que isso era possível Ou que funcionou Você conquista A confiança do cara E aí você pode fazer O que você quiser Agora se você criar Uma coisa super criativa Que a porra não vende Não funciona Você tá morto Não adianta Entendeu? Você tá morto Aquela famosa história Criação é você resolver Bem o problema Exato Se o criativo acha Que criação existe por ela só Tá morto Eu sempre acreditei muito Na linguagem simples Direta e objetiva Acho que as pessoas Não tem tempo A perder como propaganda Então pra mim É raciocínio de pôster Você faz um pôster Você tem dois segundos Você olha Pá Pegou Ótimo Faz sentido Se você tem que ler Começa a ter que decodificar Acho que ele perde Um pouquinho a razão Pra mim pelo menos A mídia é a mídia A mídia é o É apenas o distribuidor É a moldura Ele tá falando aqui do quadro O quadro é a coisa Mais importante Que nós falamos Então a ideia É o quadro Não é você trabalhar No lugar onde o cliente É chato Não é chato Você não tem influência Sobre o comportamento Do cliente Não Você pode ter influência Sobre o comportamento Do lugar onde você trabalha Ser mimado a mim É trabalhar num lugar Onde as pessoas Têm o mesmo tipo de valores Ou valorizam a mesma coisa Que você Se você tá num lugar Que valoriza apenas Vamos colocar um monte de mídia Vamos vender tudo O mais rápido possível Encher o rabo de dinheiro O produto criativo É apenas um veículo Ou um meio Pra se fazer isso Talvez seja errado Se você tá num lugar Que tem como filosofia Fazer um trabalho bem feito Não importa pra que tipo de cliente Você buscar a criatividade Ou uma ideia nova Um lugar onde tenha prazer Em mostrar que faz coisas diferentes E você vai ganhar dinheiro Com isso também Então é colocar a prioridade na frente Então me mimado Eu fui porque Eu sempre trabalhei em agência Isso tinha um a ver Muito com a minha maneira De pensar Ou de trabalhar Tem uma história muito linda Que aconteceu comigo em Cannes Nos anos 90 Eu estava No bar do Martinez De madrugada Quando de repente Um holandês Muito carinhoso E um pouquinho bêbado Me abraçou E falou assim Eu adoro o seu trabalho Eu adoro Admiro o seu trabalho Eu acho que é um trabalho maravilhoso Sensacional Eu me espelho muito No trabalho que você faz E na outra agência também E eu gostaria muito De fazer um trabalho parecido com você E estava super alegre Contente Eu abraçava Aí eu perguntei para ele Vem cá E você trabalha onde? Eu trabalho em Amsterdã Trabalho na Se não me engano Na Lintas Na época Ele falou Lintas Em que conta você trabalha? Na Nestlé E na época Eu achava que Lintas E Nestlé Juntos Era ser muito difícil Que ele fizesse um trabalho De ponta Falei poxa Dei um abraço nele Mas saí pensando Acho que Lintas e Nestlé Vai ser difícil Ele fazer um trabalho realmente Importante No ano seguinte Estava novamente no Martinez E depois No sábado à noite Depois da entrega dos prêmios Ou não Foi sexta-feira à noite Um pouquinho antes da entrega dos prêmios Eu estou voltando para o hotel Três horas da manhã Encontro essa mesma figura Sentado no chão Na calçada Com uma garrafa de champanhe na mão Bêbado Sem sapato Chorando E ele me abraçou Você lembra de mim? Claro que lembro de você Comecei a ler Ele falou também Eu fiz Eu fiz Eu apenas Quero O que vai ser No filme Para Lintas E para Nestlé E eu Estava surpreso E abracei Eu comecei a chorar com ele Tomamos champanhe juntos Ficou até as quatro da manhã Sentado na beira No meio da rua Rindo E eu fiquei muito feliz por ele E você? Também pode se tornar um grande diretor de arte O segredo está em duas atitudes Estudar E praticar Se você quer saber mais Confere o primeiro link na descrição Vamos a isso? Se você viu até aqui É porque gostou Se gostou Deixe seu like E se inscreva no canal Que em breve vou trazer mais vídeos Sobre criação publicitária Design E direção de arte Ah E os links dos materiais Que foram usados Para fazer esse vídeo Estão aqui na descrição Beleza? Vale a pena conferir os materiais completos Eu vou ficando por aqui Até mais Tchau 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 Tchau